Tantas estrelas neste céu Todas me fazem refletir Que eu não estou sozinho aqui Eu sinto algo a me envolver Eu sinto algo poderoso a me envolver Coisa que não posso explicar Coisa que não posso entender É o amor que vem de Deus O que eu fiz pra merecer O que eu fiz pra esse dom eu receber Não posso compreender Eu sei, conheço quem eu sou Sou como um grão de areia Em um vasto mar Mas ele é bem maior que eu É o tudo que preenche todo o meu ser Tantas estrelas neste céu Todas me fazem refletir Que eu não estou sozinho aqui Eu sinto algo a me envolver Eu sinto algo poderoso a me envolver Coisa que não posso explicar Coisa que não posso entender É o amor que vem de Deus O que eu fiz pra merecer O que eu fiz pra esse dom eu receber Não posso compreender Eu sei, conheço quem eu sou Sou como um grão de areia Em um vasto mar Mas ele é bem maior que eu É o tudo que preenche todo o meu ser Sei que eu pedisse, ele me ouviu Sei que eu chamasse e me atendeu Veio morrer pra me salvar Por isso vou dizer em alta voz Que ele é meu tudo, tudo, tudo Ah, eu sei e conheço quem eu sou Sou como um grão de areia Em um vasto mar Mas ele é bem maior que eu Mas ele é bem maior que eu É o tudo que preenche todo o meu ser Tantas estrelas neste céu Todas me fazem refletir Que eu não estou sozinho aqui Eu sinto algo a me envolver Eu sinto algo poderoso a me envolver Ents de que eu sou Eu sinto algo a me envolver Eu sinto algo a me envolver Eu sinto algo a me envolver